É carnaval, galera! Que beleza que é o carnaval! Espetáculo! Tá achando que é só glamour? Vai vendo! Fala, galera! Esse é o Vai Vendo. Um Vai Vendo muito especial pra mim. Vai vendo do meu coração. Porque vai falar, vocês já viram, pela decoração, vai falar de carnaval. Ou seja, tá acabando o intervalo. Sabe o que é o intervalo? É o que o resto do mundo chama de ano. Porque pra mim o ano é só um intervalo muito chato entre dois carnavais. Inclusive eu tô devendo, todo ano eu digo o que eu vou fazer e não fiz ainda. Eu tenho que fazer uma camiseta pra não precisar nem falar. Todo mundo que me chamar pra fazer alguma coisa vai andar com a camiseta escrita assim Não posso, tenho ensaio. O carnaval de 2018 será o trigésimo primeiro que eu vou estar acompanhando tudo na Marquês de Sapucaí. E eu faço isso desde 1988. De lá pra cá são incontáveis histórias quase inacreditáveis que acontecem naquele universo mágico. Logo no segundo ano, 1989, foi um desfile animado. Primeiro, porque teve a maior apresentação de uma escola de samba em todos os tempos. O desfile da Beja Flor, o famoso desfile do Cristo Medigo, Ratos Urubus Larga em Minha Fantasia, que começa numa confusão da escola com a igreja. O cardeal arcebispo do Rio da época, Dom Eugênio Salles, entrou na justiça pra proibir a Beja Flor de levar o Cristo Medigo pra avenida. A escola, então, teve a ideia de cobrir o Cristo com um plástico preto e escrever a frase que ficou famosa, mesmo proibido, olhai por nós. No desfile das campeãs, aconteceu uma cena realmente inesquecível. A gente vai ver que o Rafael vai soltar aí pra gente. Manda bala, Rafael. Ainda em 89, teve Enoli Lara. No desfile da União da Ilha, o enredo Festa Profana, ela vinha representando Afrodite, a deusa do amor. Ela desfilou nua, pelada, como veio ao mundo. Eu estava cobrindo aquelas cenas impressionantes. E aí, no fim do desfile, fui cumprir minha obrigação de jornalista e entrevistar a personagem naquele momento na avenida, né? Virei pra ela e falei, Enoli, pelada, Enoli. E ela disse, pelada não, eu tô de bota. A desinibição de Enoli Lara fez a Liga das Escolas de Samba, essa entidade que zela pela moral e pelos bons costumes, proibir a genitália desnudada no Carnaval. É isso mesmo, é assim mesmo que chama no dialeto carnavalesco desfilar pelado. Não pode. Não pode ter genitália desnudada. Tá no regulamento até hoje. As genitálias vaporosas continuaram rondando o Carnaval. Em 94, chegaram ao primeiro escalão da República e causaram uma crise política. Uma modelo, chamada Lilian Ramos, depois de desfilar, foi ao camarote do então presidente da República, Itamar Franco. Ela posou pra fotos de mãos dadas com Itamar e ao lado do então presidente da Liga das Escolas de Samba, Paulo de Almeida. Ela estava de camiseta e mais nada. O fotógrafo Marcelo Carnaval registrou o flagrante e a foto correu o mundo. Muita gente desconfiou que o Globo escondeu o nome do fotógrafo, inventando que existia um profissional chamado Marcelo Carnaval. Só que ele existe, é meu amigo e um super fotógrafo ainda por cima. Vai até fazer uma participação especial no Vai Vendo. Fala aí, Carnaval! A gente chegou, ficou ali no camarote, daqui a pouco apareceu Lilian Ramos, ficou do lado dele, era que cada vez que ele olhava pro outro lado ela levantava os braços. Mas foi até engraçado porque não ficava a mostra o tempo todo. Mas nenhuma rainha causou tanto impacto na Sapucaí quanto Luma de Oliveira. Ela é, pra mim, a maior rainha de bateria de todos os tempos. Mas a cena pela qual ela ficou eternizada aconteceu no Carnaval de 98, desfilando pela tradição. Vestida com uma fantasia de pantera e no pescoço uma coleira escrito Ike. Uma homenagem ao marido dela. Esse mesmo aí que andou vendo o sol na C quadrado e sem peruca. Eu tenho até medo de saber o que as minhas queridas amigas empoderadas acham dessa cena. Misericórdia. Nesse longo período, eu vivo emburacado em escola de samba. Minha chefe Adriana Barsotti, por exemplo, me chamou pra trabalhar com ela achando que ali passou o Distrito das Campeães só voltava a falar de Carnaval lá no fim do ano. Foi assim? Não, o Aida não arrumou falta de Carnaval o ano inteiro. Pois é, inclusive ela tá rouca porque não sai do samba. Vai vendo. O Carnaval que eu sou apaixonado mesmo, que eu gosto, que eu acompanho, é o de escola de samba. Esse negócio de bloco, hum... Ô produção, não se pode confiar nem na produção, hein? Aí, vai vendo. Atualmente, na verdade, o Rio de Janeiro tem dois carnavais que acontecem mais ou menos ao mesmo tempo. Tem o Carnaval da Sapucaí, que é esse que verdadeiramente me interessa, e tem o Carnaval de rua, o Carnaval dos Blocos. Em 2018, serão 450 blocos oficiais em um sem número de blocos não oficiais, que eu acho que são os mais divertidos. Bloco tem muito mais liberdade. Escola de samba é algo muito mais disciplinado, limitado, que tá inserido numa competição onde as escolas disputam notas e querem ser campeãs. É bem tenso e é por isso que eu acho incrível. Aliás, quem emenda um bloco no outro, some de casa uma semana na época do Carnaval, é a minha, a sua, a nossa, Valkyria. Fala aí, Valkyria. Passo mesmo. Esse negócio de escola de samba é velha mídia. E aí, claro, fiz amizades muito valiosas no Carnaval. Sou amigo, por exemplo, de várias passistas que carregam uma controvérsia com o resto do mundo porque elas são chamadas de mulatas. Esse termo que caiu em desgraça nos tempos politicamente corretos que eu apoio. No Carnaval há um outro significado para a palavra mulata. Representa a dançarina do samba, a passista. Mulata é sinônimo de passista. Fui roteirista de um documentário de longa-metragem chamado Atenção, Mulatas, um tufão nos quadris, usando o verso do Chico Buarque para contar as histórias dessas dançarinas maravilhosas do Carnaval. O Rafael vai até passar um trechinho para a gente. Solta aí, Rafael! todo mulata é quente, todo mulata tem uma força. Mulata chega e você caracteriza é mulata. Escola de samba é um negócio até meio religioso de certa forma porque exige um bocado de sacrifício, provação mesmo. Por exemplo, em 2012, a Unidos do Porto da Pedra levou para a avenida um enredo sobre iogurte. É isso mesmo, iogurte. E aí tinha até fantasia de lactobacilo. Já pensou aí o componente, o folião ter que sair de lactobacilo pela sapucaí? E é isso aí, galera! Partiu folia! Bom Carnaval para todo mundo! Fazer um merchanzinho, né, namoradeira? Vamos? Então, aqui, ó. Cadernos de samba, livro sobre porta-bandeira. Fui eu que fiz, deu trabalho. Bem que você aí podia comprar, né? Tá à venda!